Um jovem chamado Carlos Gabriel quebrou tudo dentro da casa de sua mãe ao efeito de drogas. Sua mãe, ao ver aquela situação, não suportou a dor de ver seu filho naquela situação e então expulsou qualquer droga de dentro de sua casa. Então pegue suas mentiras, seus esquemas e saia daqui! Porém Carlos saiu da casa de sua mãe para continuar usando, traficando e se destruindo nas drogas. Você irá conhecer a história de Carlos Gabriel, ex-traficante, ex-usuário de drogas. Fique conosco neste filme documentário original da FJU. Começa agora FJU DOC. FJU DOC Episódio de hoje Das Ruínas à Redenção Versão Força Jovem Universal Olá, meu nome é Carlos Gabriel, tenho 25 anos e vim compartilhar minha história com vocês. Desde que eu nasci, eu conheço a Igreja Universal. Inclusive eu fui apresentado no altar da Igreja Universal. Porém, por não ter nascido de Deus, por ter conhecido só o poder de Deus, por não ter tido o entendimento da palavra, eu acabei me envolvendo com más amizades. E aí foi essa hora que o mundo, ele brilhou para mim. Quando eu tive a primeira vez contato com colegas, né? Que eu via que eles faziam muito sucesso com meninas, eles eram descontraídos, estavam sempre rindo. E esse tipo de gente começou a me atrair. E nessa atenção que eu comecei a receber ali por colegas na minha vizinhança, Eles me ensinavam como fumar até. Não só forneciam a droga, porque no começo é assim. Eles fornecem a droga de graça para você e ainda te mostram como fuma, como faz para tragar um baseado, como faz para baforar um lança-perfume. E começaram a me apresentar a festas, baladas, bailes funk, pancadão, a cocaína, o lança-perfume, álcool, o LSD. E foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Ele se perdeu, se afundando cada vez mais nas drogas. Cada festa era um passo mais fundo para a escuridão. Um caminho onde a luz parecia impossível de alcançar. Mas Deus tinha outro plano na vida de Carlos. Você fica alegre, você fica eufórico, você fica com vontade de curtir mais, de ficar com mais menina, de ficar a noite virada no baile funk, de beber mais. Porém, quando passa, dá vontade de se matar. Então aquilo era um sentimento de um fracassado, de alguém que perdia para um pino, para algo tão pequeno, mas que dominava a minha cabeça, dominava a minha vida. Então eu comecei a traficar. Comecei a praticar pequenos furtos, comecei a roubar celular na rua das pessoas, comecei a ir para a biqueira para poder vender droga, para poder ficar como vapor, né? Que dizem. E foi a pior coisa que eu fiz. Teve um dia que eu fui traficar, que foi um dia que eu estava com muita fissura, e eu fui andando até a biqueira, e fui trabalhar na biqueira. Eu larguei o trabalho que eu estava, para ir trabalhar na biqueira. E eu fui para fazer dinheiro na biqueira, e eu saí devendo. Eu usei mais do que eu vendi. E naquele dia eu fui ameaçado, eu fui para as ideias, né? Com os irmãos, como falam. E se não fosse Deus ali ter me livrado, creio que pelas orações da minha mãe, eu acredito que hoje eu estaria morto. Eu não estaria aqui contando esse testemunho. A dívida com o tráfico o condenou. Ameaçado de morte, o fim parecia muito próximo. Mas em meio à escuridão, a oração de sua mãe se tornou sua proteção. Pois dessa vez era a sua mãe que estava no altar, lutando por Carlos Gabriel. Eu cheguei ao ponto de usar tanta droga que eu fiquei irreconhecível. Eu quebrava as coisas dentro de casa, eu quebrei a porta, eu quebrei a casa inteira, para falar a verdade. E a minha mãe não aguentou me ver naquela situação, e ela foi obrigada, até pelo bem da vida dela, a me colocar para fora de casa. Então eu ficava na rua, perambulando. E em uma determinada situação, que eu fiquei na casa do meu pai, eu levei cocaína para a casa dele, e eu cheirei tanto, tanto aquela noite, e eu chorava, mas eu não conseguia parar de usar aquela maldição. E ao ponto que foi o ápice da depressão. A tristeza me consumia de uma maneira que eu não consigo descrever. É muita tristeza. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cansei. Eu não aguentava mais viver daquela forma. Eu era uma vergonha para a minha família, eu era vergonha por onde eu passava. Eu tinha vergonha de mim mesmo. E nessa situação que eu tive, essa overdose, eu tinha visto a transformação da minha mãe. Mesmo longe, eu percebia a mudança de comportamento, de caráter. Eu falei, mãe, deixa eu entrar, deixa eu voltar a morar aqui. E ela falou, não, se você quiser morar aqui, você vai ter que ir para a igreja. Então mesmo sem eu querer, eu ia. Eu ia drogado, eu ia largado, eu ia bêbado, mas eu ia. Mas indo na igreja, mesmo que contrariado, mesmo que obrigado, a palavra começou a entrar. Consumido pelo arrependimento, ele abandonou o tráfico, as drogas e as noites perdidas, deixando tudo para trás. Foi uma decisão radical que transformou a sua vida para sempre. Vem aqui na frente, que eu quero orar por você. E nesse dia, eu falei para Deus, falei, oh meu Deus, se o Senhor não entrar em mim, se o Senhor não entrar em mim, com o Seu Espírito, eu não sei o que é o Espírito Santo, eu não consigo descrever, eu leio aqui, eu entendo uma coisa, eu entendo outra, mas eu não consigo descrever exatamente o que é o Senhor. Então, se o Senhor não aparecer para mim, eu vou acabar voltando para o mundo, eu não vou aguentar, porque eu não aprendi a ter um caráter forte. Se o Senhor não me der um caráter forte, eu não vou ter. Eu sou fraco, sozinho. Ele desceu sobre mim, eu estava dentro do meu quarto, para a gente ver que Deus, quando você é sincero, Ele quebra todas as barreiras e ali o Espírito Santo me selou. Eu senti paz, eu senti alegria, eu pude perceber a presença de Deus ali. Foi algo glorioso e depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu vou falar para vocês agora a importância do grupo que me ajudou. Se lá atrás teve um grupo que me levou para as drogas, agora teve um grupo que me levou para pertinho de Deus. Nesse grupo, eu conheci a Deus. Esse grupo simplesmente mudou a minha vida. E para todos vocês que estão tendo a oportunidade de ver esse testemunho, essa história, eu convido vocês para fazerem parte da Força Jovem Universal. Essa foi a história do Carlos Gabriel. Essa foi a minha história. E eu tenho certeza que a próxima história será a sua. Mais histórias como esta você pode encontrar no canal oficial da FJU. Busque Força Jovem Universal no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Força Jovem Universal. Aqui a Força Jovem é você. A Força Jovem Universal A Força Jovem Universal Obrigado.